Olha, você fez uma ironia com o urologista, o urologista é uma profissão da medicina, é uma área da medicina muito importante, porque é o seguinte, você vai ver que a urologia é tão séria, principalmente os homens, inclusive tem homens, vou até aproveitar a oportunidade aqui, já que você tocou no assunto, presta atenção, presta atenção, você que é homem, tem mais de 40 anos, cuide-se, vá fazer exame de próstata, a senhora que está sentindo alguma coisa diferente, vá fazer seu exame do toque, do toque das mamas, e o homem o exame do toque, não seja machista, o exame, o exame da próstata é importante, você está ajudando a você mesmo, não vá nessa ironia do que o William está falando. Só toma cuidado para não pegar um louco, não é verdade, você que faz medicina, não é uma alerta? A prevenção não é melhor? Com certeza. Quer dizer, vou falar para ele não, porque ele quer viver o hoje. Não, aí você pega um cara desse daí, você vai no médico, pega um cara desse de médico. E daí? E qual é o problema? Eu tenho certeza que você é um excelente médico? Eu não vou, eu volto, eu volto. Por quê? Olha isso aqui. Isso aqui é o quê, William? Olha como você trata seu irmão. Ele não é meu irmão. Ele é seu irmão. São seu irmão, sim. Ele não é irmão de sangue, mas é seu irmão. A sua mãe. Quando você nasceu, olha, bota na tua cabeça, amigo. Quando você nasceu, a tua mãe já tinha adotado ele. É verdade, se alguém tinha que ter raiva, sou eu. Eu já estava quando ele chegou. Deus te deu a oportunidade de ter um irmão. Está aí. É verdade. Ou não, né? Ou não. Ou não. Como ou não? Você ironiza que ele fica em casa. Você ironiza que ele estuda medicina. Você ironiza que ele pode ser orologista, que é uma área da medicina dificílima. É uma área que a gente tem que ter todo o respeito. Inclusive, um grande abraço a todos os médicos que têm a especialidade de orologia. Que é uma área da medicina dificílima. Verdade. Tem homens que morrem de câncer por questão de preconceito. Por questão de preconceito. É verdade. Vá fazer o exame do toque, sim. Você que é homem. Vá fazer. Depois dos 40, vá fazer. Para quando você chegar aos 60, não ter um câncer de próstata. Se chegar aos 60, né? Isso é o que eu te digo. Se chegar aos 60, né? Você tem uma mentalidade, na tua cabeça, é o hoje, hoje, hoje. O hoje, hoje, hoje. Amanhã não existe. Como amanhã não existe? Porque não existe. Mas existe. Você é um cara jovem, William. Você tem que sonhar. Você tem que pensar. Você tem que projetar uma vida. Como você sonha com uma coisa que está tudo bagunçado? O que está bagunçado? O Brasil está bagunçado. Não existe mais sonho do Brasil. Então, você não está feliz com o Brasil? Saia de casa e vai investir em outro lugar. Ou você acha que o mundo está difícil? Para ele, só ele é o certo. Eu não estou feliz com esse coisa. Se o Brasil está ruim, vai para a Europa para tu ver. Vai para os Estados Unidos para tu ver. Exatamente. Eu só não estou feliz com esse coisa. Que coisa? É teu irmão? Não é meu irmão. É teu irmão. Eu não vou ficar discutindo. Você está me deixando nervoso aqui já. O cara é doido. Bom. Eu sou doido. É o seguinte. Deixa eu só te falar uma coisa, Rogério. O que ele vai revelar para você é de uma coisa. E o que mais me deixa triste. Desculpa, William. Eu estou com medo, João. É que você não se arrepende do que você fez. Nem um pouco. Faz de novo. Faz de novo? Vacilou, eu faço de novo. Eu vou ter telespectador. Eu estou com medo. Presta atenção. Não leve como exemplo o que o William vai revelar de segredo para o irmão. Pelo amor de Deus. Esse não é um exemplo bonito. Nem de irmão, nem de amigo, nem de pai, nem de filho. De nada. De nada. De nada. O auditório já está revoltado contigo, hein, William. Desculpa. Eu conheço o auditório. Imagina o telespectador. Lógico, você não deve nada a ninguém. Nem um pouco. Da vida você faz o que quiser. Com certeza. Agora eu fico imaginando o relacionamento de vocês. É dentro de casa, pai e mãe. Eu lamento que essa família esteja nesse nível. Eu estou com medo desse segredo. Nossa, estou com medinho. Que isso, William? Você toca, mano. Faz tudo de coitado. Tudo é coitado. Para, ô. Fala que nem homem uma vez na vida, mano. Aceita a coisa, assume. Dependendo do que for esse segredo, nosso relacionamento de irmão pode acabar para o resto da vida. Nossa, então eu conto vários. O que é isso? O cara é doido. Então eu conto vários. O que é isso? Se é para acabar, eu conto vários. Ele é doido. Olha, eu estou... Acho que não sou eu, como a plateia. O pessoal de casa está impresso. Está chocado. Desculpa, William. Olha. Não tem que me pedir desculpa, não, mano. Quem tem que pedir desculpa é esse cara aqui, ó. Você que tem que me pedir desculpa. Ah. Pronto. Olha, eu não quero me meter. Mas para não perder a razão. Mas eu estou impressionado. Poucas as vezes eu vi aqui. Só uma vez aqui que eu vi uma filha falando com a mãe dessa forma. E foi terrível. Foi uma coisa chata. Muito chata. E você dizer que ele não é seu irmão. Mas não é. Eu respeito minha mãe e meu pai. Sangue do meu sangue. É o único que eu respeito. Isso aqui eu não respeito, não. Como não? Ele é teu irmão. Não é meu irmão. É teu irmão. Não saiu de dentro da barriga da minha mãe. Mas e aí? Precisa sair da barriga da mãe? Precisa. Eu sou seu irmão, cara. Não. Tem muita... Olha. Para. Olha. 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 Nunca diga dessa água não beberei. Exatamente. Amanhã. Amanhã é amanhã. E outro, se eu fosse você, projetava uma vida. Amanhã eu não sei. Sim. Vá pensando assim. Um dia... Hoje você tem 25 anos. Amanhã você tem 50. Exatamente. Depois você tem 70. Depois você tem... Aí você vai lembrar do dia de hoje. Deus queira que isso... Vou morar numa praia. Hã? Vou morar numa praia e vivo de coco. Bebo água de coco. É. É fácil pensar assim. Quero ver lá e viver de água de coco. É nada. E ele vai encontrar o irmão dele. Quando você for um médico. Exatamente. E precisar de tratamento. Exatamente. Olha, rapaz. A não ser que você tenha uma casa com piscina. Aí até vai. Vou levar umas namoradinhas lá. Que isso. É como você bagunça com teu irmão. Não é da minha casa que você vai precisar, cara. Como você bagunça com ele. É uma coisa que deixa impressionado. Não há quem não fique impressionado. Olha, eu realmente... Eu tenho tanta dor dele. Hoje, o que não faltou aqui foi segredos desagradáveis. Agora, o seu... Bom, chegou a hora de você revelar o seu segredo. Agora, te prepara que ele vai revelar o segredo para você. Eu, e volto a dizer, telespectador, não leve este segredo do William como exemplo. Pelo amor de Deus. Estou com medo. William, eu não vou me meter mais. Não vou tocar mais no assunto. Eu não quero perder a razão. Eu sou apenas o apresentador. Que loucura isso, né, gente? William, pode então agora, nesse momento, revelar seu segredo para o seu irmão. É o seguinte. Todas as vezes, todos os finais de semana que eu fui para a balada, que eu fui sair fazer alguma coisa. Eu passei na gaveta do seu criado mudo. E lá tinha um cofrinho bonitinho. Que todas as vezes eu conseguia abrir sem a sua senha. E aí eu pegava entre 50, 60 reais. Só que da última vez eu precisava mesmo descer para o Guarujá e eu peguei 500. E a culpa não foi minha e nem da empregada. João, eu... Não adianta acusar ela. Eu estava com a minha mãe pensando que tinha sido uma moça que faz faxina lá em casa. Não adianta acusar ela porque beleza. E a minha mãe falou, não, não é possível. Eu nunca desconfiei dele, João. Esse cara... Você morreu para mim, cara. Deixa eu falar com você. Eu não quero mais saber de você. Não, estava lá. Dinheiro, dinheiro não é para guardar. Dinheiro é para gastar. É do seu irmão. Não é meu irmão. Pior ainda então, se você não gostar de limão, então o que é isso? Para. Se você me pedisse, cara, tinha te dado. Não precisava roubar. Tinha o quê? Todo final de semana eu pegava 50. Ele nunca percebeu. Só que aí quando eu peguei... Quer dizer que você vem aqui no programa para dizer esse segredo, para judiar mais dele? Só um pouco. Só um pouco. Só para judiar dele. Para dizer que ele é lerdo. Que ele deixou, confiou em você, dizendo que podia ser empregada e quase a coitada da empregada. Está vendo as empregadas? Coitada das pessoas que fazem faxina. Sempre a mais acusada. Da última vez que eu contei, esse moleque tinha... Um beijo a todas mulheres que trabalham na área da limpeza. Da última vez que eu contei, esse moleque tinha guardado 15 mil reais. Nem para comprar o carro dele, ele não serviu. Ele fica pegando da minha mãe onde eu uso. Agora me diga uma coisa. Peraí, ele já guardou o dinheiro dele. Então está lá o dinheiro jogado lá. É dele! Eu estou guardando para o meu futuro, cara. Mas ele faz o que quiser, se ele quiser. Mas ele não usa. Eu fui lá, peguei a primeira vez. Demorou duas semanas, ele não descolou. Aí fui lá, peguei de novo. Demorou, não descolou. Falei, vou pegar sempre. E toda vez que eu ia para o rolê, eu pegava de 50 a 70 reais. Pelo espectador, pelo amor de Deus, não sirva isso como exemplo. Não leve isso como exemplo. É o pior exemplo que você está fazendo. Isso tem outro nome. Nem quero falar essa palavra. O que dizer, né? Só tenho é lamentar, meu. Só tenho o que é lamentar. Também lamento muito. William, eu tenho o dobro da sua idade. Presta atenção. Viva. Mas viva pensando no futuro, não só no hoje. Não existe isso aí, não. Um dia você pode precisar do seu irmão. Ou ele precisar de mim, né? Com certeza. Então aí vamos ver quem é irmão de quem. Olha, ele disse que já... Esse cara... Ele disse que sempre que você precisar, ele estaria do lado. Não, já acabou de falar aqui que o povo morreu. Mas também, tipo o que tu fez pra ele. Ele deixou de ser meu irmão, João.